Dolphin Mini 2025 vale a pena? É bom mesmo? Hoje, vamos falar de um lançamento que está chamando atenção no mercado de elétricos, o Dolphin Mini 2025. Será que ele vale a pena? Vamos descobrir juntos! E já quero te avisar que vou deixar aqui dois alertas importantes que poucas pessoas falam sobre o Dolphin Mini, então, fica comigo até o final para você não perder e depois se arrepender. O Dolphin Mini 2025 traz muita coisa interessante para quem quer entrar no mundo dos carros elétricos sem gastar uma fortuna. Começando pelo preço, um carro totalmente elétrico por esse valor. Mas o que mais ele tem para oferecer? Vamos dar uma olhada nos detalhes que fazem esse carrinho ser tão desejado. Para começar, você pode personalizar tanto a parte externa quanto interna do Dolphin Mini. São quatro opções de cores externas, branco, rosa, preto e amarelo. Já por dentro, você pode escolher entre azul escuro, azul claro e rosa, todos mesclados com preto. Dá para deixar o carro com a sua cara! Mas não é só estilo, não! O Dolphin Mini vem com faróis e luzes de LED, exceto nas setas, garantindo uma iluminação moderna e eficiente. E falando em tecnologia, ele não fica para trás, câmera 360 com visão 3D, Android Auto, Apple CarPlay e até carregamento sem fio para o seu celular. Agora, eu sei o que você está pensando. Beleza, ele é estiloso e tecnológico, mas como ele se sai na prática? Bom, vamos falar de performance. O motor do Dolphin Mini é 100% elétrico, entregando 75 cavalos de potência e um torque de 13,8 kg a frossa metro. Isso pode não parecer muito, mas para um carro urbano, é mais do que suficiente. Ele faz de 0 a 100 km por hora em cerca de 14,9 segundos e tem uma autonomia entre 200 e 80 e 300 km com uma única carga. Ideal para quem quer rodar na cidade sem se preocupar em parar no posto. Além disso, o conforto não foi deixado de lado. Por dentro, o Dolphin Mini impressiona com o design esportivo dos bancos, e ainda traz detalhes macios no painel e nas portas, que a gente geralmente só vê em carros mais caros. E, mesmo sendo um modelo de entrada, todos os vidros são elétricos, o que é um baita diferencial nessa faixa de preço. E já quero deixar aqui o primeiro alerta. Apesar de toda a tecnologia e o preço acessível, o Dolphin Mini 2025 não é um carro para longas viagens. Com autonomia de cerca de 280 a 300 km, ele é ideal para o uso urbano, mas se você costuma pegar estrada com frequência, é importante planejar bem as recargas e verificar a disponibilidade de estações de carregamento no seu trajeto. Afinal, estamos falando de um carro 100% elétrico, e a infraestrutura de recarga ainda está em desenvolvimento em algumas regiões. E o segundo alerta que quero passar é ficar atento ao tempo de recarga. O Dolphin Mini 2025, sendo 100% elétrico, pode levar algumas horas para recarregar completamente, dependendo do tipo de carregador que você usar. Em estações de carga rápida, você pode carregar boa parte da bateria em cerca de uma hora, mas em tomadas convencionais, esse tempo pode ser bem maior, chegando a 6 ou 7 horas. Então, se você não tem fácil acesso a um ponto de carga rápida, é importante planejar essas recargas com antecedência para evitar imprevistos. Então, o Dolphin Mini 2025 vale a pena? Se você está buscando um carro elétrico, econômico e cheio de recursos modernos, a resposta é sim. Com um preço acessível, tecnologias de ponta e conforto para o dia-a-dia, ele é uma excelente escolha para quem quer entrar no universo dos elétricos sem gastar muito. Tem mais vídeo aqui no canal onde mostra as vantagens e desvantagens desse modelo da BID. Dá uma conferida que tenho certeza que você vai gostar. Agora, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo!